Batata frita ou chocolate? Coxinha de frango com catupiry ou pudim de leite condensado? Hummm, o açúcar e o sal existem há muitos anos e a cada ano que passa, o número de doenças relacionadas a esses ingredientes tem aumentado cada vez mais. Por isso, chegou a hora de avaliarmos nossa alimentação e entender que quanto mais cedo a gente cuidar da nossa saúde, mais tempo teremos para desfrutar dela. Se eu fosse você, deixaria essa latinha de refrigerante de lado, guardaria o pacote de salgadinhos e veria agora essas seis provas de que o sal e açúcar são seus maiores inimigos. Número 1, desde a pré-história. O sal sempre esteve presente na história da humanidade, desde a pré-história até hoje. Já foi usado como salário de soldados na Roma Antiga e por isso o salário tem esse nome. E também possibilitou o governo chinês de construir a Grande Muralha e proporcionou o armazenamento dos alimentos, quando as geladeiras ainda não existiam. Com o tempo, o sal passou a ser utilizado na culinária como tempero. Essa descoberta foi o verdadeiro paraíso gastronômico. O sal de cozinha, como conhecemos popularmente, é formado pela reação do ácido clorídrico com a soda cáustica. Além de ser um fator importante para apreciarmos os alimentos, ele também é uma necessidade para o nosso organismo. Sem o sódio, nosso corpo não conseguiria transportar nutrientes ou oxigênio, mover músculos e transmitir impulsos nervosos. Número 2, o lado ruim da história. O sal começou a ser consumido em excesso por todos os cantos do mundo. As pessoas começaram a ficar doentes e mesmo assim não diminuíram a ingestão do sódio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um adulto deve consumir no máximo 2 gramas de sódio por dia. Isso equivale a 5 gramas de sal por dia. Só que, pelo menos aqui no Brasil, o consumo tem alcançado o dobro da quantidade indicada. E esse hábito tem provocado hipertensão arterial, insuficiência renal, osteoporose, pedras nos rins e aceleração do envelhecimento na maioria das pessoas. E ainda achamos que está tudo sob controle, mas isso não é verdade. Do sal que a gente consome diariamente, cerca de 75% vem de alimentos industrializados, como ketchup, macarrão instantâneo e alimentos congelados. E então, o quanto de sódio você tem consumido no seu dia a dia? Número 3, os alimentos mais perigosos. Para descobrimos se estamos ingerindo sódio ou açúcar em excesso, algumas pesquisas divulgaram os alimentos que mais temos o hábito de consumir. E, na maioria das vezes, tem o sal ou açúcar camuflado em sua composição. De acordo com a tabela de composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil, os maiores vilões que contêm sódio são o macarrão instantâneo de galinha com 1.951 miligramas, a lasanha congelada à bolonhesa com 1.734 miligramas, O molho de soja, principalmente o shoyu, aonde 3 colheres de chá possuem 855 miligramas, nuggets de frango com 742 miligramas e a sardinha em conserva, com 666 miligramas de sódio. Já os vilões que contêm muito açúcar são O refrigerante, que são a base de cola, contém aproximadamente 27 gramas de açúcar a cada 250 ml. O leite condensado, a cada 3 colheres de sopa, possui 25 gramas. O chocolate em barra, a cada 4 quadradinhos, possui 15 gramas de açúcar. O ketchup, a cada 4 colheres de sopa, possui 20 gramas. E os cereais matinais, aonde 1 xícara possui 15 gramas de açúcar. Número 4, açúcar vicia o cérebro. Você sabe por que esses alimentos que contêm açúcar são tão viciantes? As garotas com TPM que o digam, eu sei. De acordo com o endocrinologista pediático Robert Lustin, se fosse comparar o açúcar com outra substância, ela seria a nicotina. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Princeton, em Minnesota, dos Estados Unidos, as áreas do cérebro que são ativadas pelo consumo de doces são as mesmas relacionadas ao vício de drogas. Isso prova a real capacidade viciante do açúcar. Além disso, o consumo sistemático de açúcar pode levar à compulsão e à síndrome de abstinência. Uma forma de você saber se é dependente do açúcar é descobrir os sintomas quando você tentar diminuir a dose. Dor de cabeça, desconforto, falta de motivação, alteração de sono, cansaço e vontade de comer demais são fortes indícios de dependência. Se você se identificou com essas características, então chegou a hora de procurar orientação médica, para que esse vício seja tratado o quanto antes. O sal carrega iodo, que é necessário para o bom funcionamento da tireoide. Então, mesmo que a gente diminua o consumo do sódio, ele ainda trará benefícios para o nosso organismo, como já expliquei antes. Já o açúcar não traz nada de importante, a não ser fornecer energia e calorias. Afinal, ele não possui nenhum valor nutritivo. Um dos maiores problemas ao consumir esse carboidrato cristalizado é que não sabemos como e nem quanto nós comemos esse produto. A razão disso é simples. Existem mais de 50 normas diferentes para o açúcar. Por isso, observe os ingredientes dos alimentos industrializados, de acordo com a ordem deles na lista. Se, nos primeiros lugares, estiver escrito açúcar, maltodextrina, xarope de glicose ou xarope de milho, pense duas vezes. Tudo isso é sinônimo de açúcar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os brasileiros consomem cerca de 50% a mais de açúcar do que o indicado. Por isso, ele é considerado mais vilão do que o sal, pois as pessoas se excedem muito mais no consumo do açúcar, até porque essa substância libera mais hormônios vinculadas ao bem-estar. Número 6. As maiores doenças. Se você costuma comer macarrão instantâneo e alimentos congelados frequentemente, o nível de sódio no seu organismo deve estar gritando por socorro. Da mesma forma, se você tem o hábito de beber refrigerante todos os dias, o nível de açúcar no seu organismo provavelmente já ultrapassou o excesso. Sabe o que isso significa? A probabilidade de você ter doenças cardiovasculares, respiratórias e diversos outros problemas de saúde são ainda maiores do que o normal. Para onde você acha que vai todo o sal e gordura da batata frita que você come? Sim, diretamente para suas veias e artérias. De acordo com o estudo da Escola de Economia de Londres, até 2025, o número de hipertensos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, deverá crescer 80%. Portanto, lembre-se sempre dessa frase, antes de exagerar no sal ou no açúcar. Você é o que você come. E aí, curtiu o nosso vídeo? Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho